o cotonete é feito com algodão 100% puro e possui artes plásticas flexíveis por isso oferece toda a suavidade conforto e absorção para o cuidado da pele o cotonete é indicado para higiene pessoal de toda a família pode ser usado para limpar delicadamente a parte externa da orelha desde que não atinge o canal do ouvido as dobrinhas do pescoço e pernas do bebê além de ser recomendado para aplicar e remover maquiagem atenção manter fora do alcance de crianças conservar em lugar seco e fresco não usar se a embalagem estiver violada